A Etec de Setãozinho se prepara para mais um vestibular, desta feita para o segundo semestre de 2022. Denise fala com a gente. Legal a gente ver esses alunos aqui. Parabéns pelos alunos que estão por aqui na Etec. Nos fale um pouco sobre esse vestibular. Então, este vestibular agora, o nosso vestibulinho, para o segundo semestre de 2022, estão com as inscrições abertas, administração, marketing e recursos humanos, para o período noturno. Ou seja, a gente tem a oportunidade de ter um terceiro grau aqui em Setãozinho, numa escola totalmente gratuita. Com certeza. Os cursos têm duração de 18 meses e as inscrições podem ser feitas através do site vestibulinhoetec.com.br até o dia 6 de junho. Quais os requisitos principais para quem quiser fazer o vestibulinho? Os requisitos é estar cursando o segundo ano do ensino médio ou ter o ensino médio completo. Ou seja, o pessoal pode vir fazer a sua inscrição e vamos ter aí o material didático, gratuito e tudo mais aqui na Etec de Setão. Com certeza, sem sombra de dúvida. Um curso de qualidade, reconhecido pelo Centro Paula Sousa, referência hoje no ensino técnico no estado de São Paulo e totalmente gratuito. Quem quiser saber mais informações, há algum site ou algum telefone que possa ligar, entrar em contato no WhatsApp? Isso. O site é o vestibulinhoetec.com.br Repetindo. Vestibulinhoetec.com.br Ou seja, o pessoal faz a sua inscrição rapidamente, vestibulinhoetec.com.br Essa foi a nossa participação com a Denise, aqui para o Direto ao Ponto e também para a Rádio Comunitária. Obrigado. Obrigado. Obrigado.